Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente Já vi que com as notas você leva a roupa e a gerente Mas isso não fez efeito pra nós, não me surpreende Quem tem Deus não conta com a sorte, o brilho é reluzente Olha como o mundo gira, nós tá tendo tudo que já foi um sonho dia Mas eu não me iludo, tem uns cú de burro, paneu-se de tudo Eles fica puto que nós tá lucrando muito Pra furando lança pra viver nesse vazio Se o neguinho lançar uma goma, é motivo pra se viu na sul Nós fuma maconha, é curto o nosso pavio Na mídia, nós faz o que quer Fala quem não viu, menor progresso De Porsche sem teta, firma, tá girar o boneco Aí gravata, como tá o inquérito Ninguém me acha, tu rique no quieto Se ela quer me dar, só como quando eu quero Se ela quer me dar, só como quando eu quero Então como que é? Se hoje tem bala e boca na periferia, não vai tá tizerrindo Tá mal pra essa subindo, nem pina, o tempo tá bom pra nós ir te rolar Ela gosta de adrenalina, jogando o jogo como ela quer Sobe pina na minha garupa, mostrando seu jeito, vamos te rolar Quando eu andava de pé, uma rasgada na capa Fala nem me olhava, hoje nós como abandono essas putas de graça Toma leite danada, quando eu bonte como químico Olha a nota que chegou, vai ficar Tá tudo bem